E repito, desculpe de eu não poder ler os comentários, porque eu preciso ser muito objetivo aqui agora. Deixa eu dizer aqui uma coisa, respeitem a minha história, respeita a minha história, tá? Ninguém recebeu polícia federal na casa como eu recebi e ninguém me protegeu naquele momento. Ninguém teve as redes sociais tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes como eu. Eu vim pra minha reeleição sem ter direito às redes sociais. Fui eu, eu mesmo, que tive coragem de dizer ao povo brasileiro, aos patriotas que estavam na porta dos quartéis, lembram? Saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Vocês lembram disso? Eu fui chamado de traidor naquele momento, mas eu sabia que nada iria acontecer. Eu tenho história, eu tenho história principalmente com Deus e tenho história política e a minha história mostra isso. O fato de eu ter ido ao Palácio do Planalto representando a Frente Parlamentar Evangélica não diminui a minha história. O fato de eu reconhecer que Deus usou Luiz Inácio Lula da Silva, gostão dele ou não? Eu nunca votei em Lula, nunca votei no PT. Outras lideranças evangélicas já votaram em Lula, já votaram já no PT, eu nunca votei. Agora, o fato de eu reconhecer a história que o Deus do céu, que usa quem ele quer, já usou o Lula pra proteger a igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele usa, usa até o capeta, usa até o diabo. E o fato de eu parabenizar o Lula, porque os programas sociais têm abençoado muitos de nossos irmãos, isso me faz ser um traidor? Traidor de quem? Traidor da fé? Traidor da causa? Da causa da fé cristã? Meus irmãos, parece que a igreja adoeceu. Parece que estamos doentes, irmãos. Se fosse em outro momento, e nós tivéssemos um presidente ímpio, que fizesse loucuras e barbares de perseguição contra nós, e adentrasse no Palácio do Planalto e orasse por ele, um homem de Deus, a igreja estaria dizendo agora, amém, glória a Deus, vamos derrubar esse principado, essa potestade na oração. só que a igreja acha que ela resolve tudo agora no voto, não é mais na oração. Por isso, eu recebo pastores me criticando, lideranças me criticando, pastor André Valadão, que nem me conhece, eu também nunca o vi na minha vida, debochando e dizendo coisas tipo misericórdia, o Brasil não é para amadores, pastor André Valadão, o senhor está na América, pastor. Quem está no fronte aqui de batalha sou eu, somos nós, o senhor não me conhece, mas eu entendo que tudo isso é isso mesmo. Hoje, hoje, a gente está tão, tão preocupado em sermos direita, esquerda, PL, PT, que nós perdemos, estamos perdendo a essência do evangelho. É? Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, deixa eu tirar o óculos. Se Deus te desse a oportunidade de orar hoje pelo Lula, você, crente em Jesus, oraria ou não? Hum? Outra pergunta, para você, toda autoridade é constituída por Deus ou só aquela que a gente gosta? Ou só aquela que a gente vota? Hum? É uma pergunta. Bem, se você acha que não foi Deus que constituiu o Lula, que eu não votei e não votaria, e não vou votar, presidente do Brasil, então Deus falhou? A palavra mentiu? Hum? Lula é presidente por quê? Porque o STF quis? Ô, irmão, Moraes não é maior do que o meu Deus, não. STF não é maior do que o meu Deus, não. O Lula está lá, sem o meu voto? Porque Deus permitiu. Assim como Deus permitiu Bolsonaro ser presidente da república. eu só sei de uma coisa, a igreja não é de direita e não é de esquerda, a igreja não é PL e não é PT, a igreja não é Bolsonaro, a igreja não é Lula. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus. Então, quero pedir perdão aos meus irmãos que se sentiram decepcionados, ofendidos, porque eu estive no Palácio do Planalto, representando a Frente Parlamentar e Evangelho. e não me arrependo, tá? Não me arrependo. Que privilégio que eu tive hoje. Que oportunidade gloriosa que o meu pai me deu, eu e meus irmãos, de estender a mão sobre o presidente da nação, de estender a mão sobre este homem que precisa de libertação, que precisa da direção do Espírito Santo. que precisa que o Senhor toque no coração dele e traga a salvação. Assim como o presidente Bolsonaro também precisa que Deus toque no coração dele e traga a salvação dele, porque ele precisa aceitar Jesus. Assim como o Lula também precisa. Então, foi um privilégio que o Senhor me deu de estar hoje no Palácio do Planalto, no meio daqueles petistas todos, Ah, eu cantei, é que não saiu aí na mídia. Eu cantei assim, Entra na minha casa, entra na minha vida e disse, Lula, deixa Deus entrar no seu coração, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Já pensou? Eu cantei isso pro Lula. Eu cantei isso pro presidente da república. Que a gente precisa tanto que Jesus mude a vida, o caráter desse homem. Então, não vamos perder a nossa essência como igreja, não. Vamos continuar sendo igreja do Senhor. Não vamos deixar que as nossas paixões políticas tirem a nossa missão, a missão de sermos igreja, de orar pelas autoridades, de orar pela nação e de pedir que Deus nos guarde e nos proteja para que tenhamos dias de paz. Deus abençoe você que me critica, você tem toda a liberdade e Deus abençoe você que está me entendendo, entendendo o meu posicionamento. Certo é, não coloquei o meu caráter no balcão de negócios e nem vou colocar. Ah, ô Tony, você é Lula? Não. Nunca vou atender. Você é PT? Jamais. Não posso ser. São antagônicos ao que eu creio. Mas, eu tenho que orar. Eu não posso deixar de orar. Ah, e toda vez que o presidente da república me chamar lá para orar por ele, eu vou orar. Gostando você ou não. Isso pode me fazer menos bolsonarista, mas me fará bem parecido com Jesus. A paz. Deus abençoe o nosso Brasil. Compartilha.